Pra galera que gosta de vlog, hoje é aquele vlogzinho esperto, de volta pras aulas, vamos que vamos, sétimo período, graças a Deus, não sei se o áudio vai ficar bom, mas estamos aí. Galera, hoje eu tô voltando pras aulas, as minhas férias, acho que nem vi passar, foi tão rápido, muito trabalho, a gente nem via passar, mas já acabou. Eu vou gravar um vídeo a respeito da minha grade curricular, todinha, mas hoje eu vou falar pra vocês que eu tô na matéria de saúde mental, é uma matéria muito, muito, muito importante, porque nesse ano 2021 cresceu muito isso, todo mundo se conhece alguém que tem síndrome do pânico, tem depressão, porque às vezes saúde mental, tem gente que pensa que é só as pessoas que tem aquelas crises fortes, que faz tratamento, não é não, galera, quem tem ansiedade também é considerado, tá, que precisa ser tratado, como saúde mental também. Claro que de uma forma bem mais leve, né, mas é muito importante pro enfermeiro, porque essa matéria, porque todas as áreas da enfermagem você vai lidar com isso, não tem pra onde correr, todas as áreas mesmo, todas, todo lugar vai ter alguém com esse problema, entendeu? Então é uma matéria que a gente tem que dar muito valor, e tem que estudar direitinho. Tô aqui todo Nicolas Cadezinho, caderninho daquele estilo de adolescente, que a gente gosta. Vou pegar o busão aqui, e vamos lá pra faculdade comigo. Pessoal, cheguei aqui na faculdade, todo mundo fica me perguntando nos comentários onde eu faço, onde eu estudo. Galera, eu estudo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tomara que a imagem fique boa. Acho que não vai ficar boa não, por causa do sol, ó. A Yangwera. Ela já tem tradição aqui em Angra, desde que eu era bem jovem, eu já via ela aqui, ela era em outro lugar, mas olha que bonitinho o polo. É bem maneirinho. Vou subir agora, galera, eu não sei se eu posso gravar lá em cima, mas o que dá pra gravar, eu gravo pra vocês, valeu? Depois a gente se fala aí. Eu errei o horário. Hoje a minha aula presencial seria de noite, só que eu me confundi e não sei se eu achei que era aula prática de laboratório, só que não é. A minha aula prática de laboratório ainda tô de férias, eu volto só em setembro. A minha aula presencial que já retornou esse mês, acabou as férias. A aula presencial teórica. Então hoje eu vou ter aula, né, se eu não me engano, de 7 às 10 da noite. Só que acontece, eu vou trabalhar à noite. Aí eu já deixei avisado aqui com a coordenação que eu não vou conseguir vir. E vou acompanhar tudo pelo WhatsApp, que aconteceu na aula, toda a matéria. Na verdade, a matéria, eu já comecei a estudar, né, de saúde mental, como eu tava falando pra vocês. Galera, era pra ser um vídeo um pouco melhor, só que vai ser um vlog mixuruca mesmo. Agora eu vou resolver umas coisas na cidade e depois eu vou voltar pra casa. Mas vai sair um vídeo da minha grade curricular, todo mundo ficou curioso também, algumas pessoas perguntaram sobre a grade. E eu vou fazer um vídeo bem maneiro pra vocês mostrando a grade curricular. E como eu disse pra vocês, eu tô na matéria de saúde mental agora. Tem umas quatro, três ou quatro matérias que vocês vão ver no vídeo da grade também. A matéria de saúde mental, galera, como que funciona na faculdade semipresencial? No meu portal, eu vou colocar alguns trechos aí pra vocês verem. No meu portal eu tenho muito conteúdo, muito conteúdo didático, muito. Vocês não imaginam o quanto. Eu não consigo ver tudo, pra vocês terem noção, porque eu trabalho muito. Mas eu estudo o máximo possível do meu conteúdo e o mais importante, que são as videoaulas, tá? Que cada videoaula é mais ou menos uma hora. São três a quatro videoaulas na matéria. E tem a apostila. A apostila são 200 páginas pra 30 dias. Por isso que na faculdade semipresencial você tem que ser muito dedicado. Você tem que separar os dias certos pra você estudar. Tem que manter uma frequência de estudo legal, não pode perder o foco, porque são 200 páginas pra 30 dias. Eu já estudei 30 páginas. Consegui no meu trabalho já estudar 30 páginas de saúde mental. Falta só 170 agora. Daqui a pouco acaba, mas hoje é dia 5. Então eu já tô um pouco adiantado, porque cada matéria tem 30 dias. Então minha prova é início do mês que vem e eu já consumi aí uma porcentagem boa da apostila. Como que eu estudo? Todo mundo adquire sua forma de estudar. Eu faço da seguinte forma. Eu parto pra apostila. Como apostila, vamos botar aí, eu como 30% da apostila. Resumindo no caderno, estudando, copiando, resumindo o máximo, lendo o máximo. E quando eu consumo 30%, eu vou pra videoaula, assisto uma videoaula completa, só que a videoaula eu não escrevo. Eu só presto muita atenção no que a professora fala, nos procedimentos que ela mostra em vídeo. Depois eu vou pra alguns slides, rabisco um pouco em alguns slides, faço alguns exercícios do portal, que é todo assunto da apostila e dos vídeos. E assim eu vou prosseguindo. Quando chega no dia da prova, eu tô bem preparado pra prova. Antes da prova, eu faço um resumo de tudo. Bem assim, faltando uma semana pra prova, eu pego meus resumos, volto na apostila um pouco, volto em videoaula, faço um resumo bem bacana. Depois que eu fiz esse resumo, aí eu realizo a prova. A prova tava sendo online. No começo a gente tinha a prova presencial, depois com Covid, com a pandemia, a gente ficou com a prova online. Só que a prova online é bem mais difícil do que a presencial. Muito, muito difícil, gente. Você pode botar aí três vezes mais difícil do que a presencial, a prova online, porque tem bastante pegadinha, é bem complexo, por mais que estude bem a apostila, as perguntas são bem elaboradas e tem muita pegadinha, muito. Tem que prestar muita atenção, tem que estudar o máximo de matéria possível pra se dar bem na prova. Mas não é difícil, não. Entendeu? É só você manter uma frequência de estudo boa, porque se dá bem. Então é isso aí, galera. Saúde mental, eu tô nessa matéria esse mês. Vou ver se eu faço um vídeo exclusivo de saúde mental, vou ver se eu faço um vídeo de cada matéria exclusivo pra vocês, pra mostrar como que é, né? Os estudos, como que o enfermeiro vai lidar nessa área, em cada área. Isso aí, se você gostou desse vlog, comenta aí, deixa o like, compartilha com seus amigos. Se você tá pela primeira vez aqui no meu canal, muito prazer. Meu nome é Brendo, tá? Se você não me conhece, sou técnico e faço faculdade de enfermagem. Tô quase me formando. É muito prazer. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, TikTok. Tamo junto, galera. Valeu.